Pessoal, Mara Boneca Reborn chegando pra vocês com mais um vídeo. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja todo mundo bem. Beijo pra mamãe, pra vovó, pra bisavó, pras meninas, pros meninos. Se sinta beijado todos os inscritos do canal. E o vídeo de hoje é o vídeo da limpezinha da minha sala. Tô mostrando pra vocês que eu já tirei o tapete, já limpei, já passei um pano nele com vinagre de álcool, água e um pouquinho de polifrou. Tá ali pegando um arzinho ali, certo? Eu já varri aqui pra facilitar, pra esse vídeo não ficar muito longo, já varri aqui e tô acabando de tirar a poeira da estante. Já limpei aqui, falta só limpar aqui pra vocês verem. E depois eu finalizo passando o vinagre de álcool com polifrou. Ó, isso aqui, eu faço isso aqui todos os dias, pessoal. Por quê? Porque aqui, por menos que você não queira, tem poeira. Ignore o barulho que vocês sabem como é vizinho, certo? Então, eu tô aqui finalizando aqui a limpezinha da estante, certo? Com vocês, ó, tô colocando os cachorrinhos no lugar. Isso aqui é de vidro, então sempre pega poeira. Eu botei a luna ali no cercadinho dela, um pouquinho, que a luna é muito chatinha. E é como eu quero mostrar pra vocês a varanda, certo? É só vocês ignorarem o convenceiro, porque é assim, não dá pra controlar a vizinhança, né? Então, é assim desse jeito. Ó, como é de vidro, é só um pozinho que pega, ó. É de vidro, lembrando que eu faço isso todos os dias, pra manter, né? Então, tá aqui finalizando a limpeza da estante com vocês. Vou mostrar a vocês que eu tenho uma misturinha já pronta ali. Ó, deixa eu botar essa vassoura aqui, que eu já varri. Tô pegando a outra vassoura, já tá aqui. A misturinha que eu uso, que eu já tô na arrumação da casa, de pegar. Ó, a minha misturinha onde eu vou, eu levo ela pela casa. Na varanda, conforme eu já falei pra vocês, eu deixo uma na varanda, porque a luna fica na varanda, então sempre que finaliza a limpeza da casa, a gente vai na varanda também. Vou mostrar a vocês. Olha aqui, ó, a da varanda fica aqui, ó. Fica aqui. Eu vou dar uma olhadinha nas minhas plantinhas. Ó. Minhas plantinhas que eu tenho aqui, ó. Então, tô dando uma olhadinha nelas. Um mini jardim. A La Boca Luna. Tiriquinho, tá lá na copa brincando com o computador. E eu vim molhar aqui as plantinhas junto com vocês. É porque a claridade aqui é demais, certo? Só pra vocês verem que eu venho molhar as plantas. Aqui a gente deixa a comida da luna, ó. A comida dos passarinhos, fica nos potinhos. Tudo organizado aqui, ó. Ó. E é bom, né, pessoal? A gente ter organização, né? E as coisas organizado, né? Então, é só pra vocês verem o que eu falo pra vocês da minha misturinha que fica aqui. Ó. Molhando as plantinhas. Aqui. Olha, Frivaso. Eu só tenho esse pezinho de cacto aqui, ó. É pequenininho, né? Mas eu tô conseguindo, ó. A suculenta, eu não tive sorte, Frivaso. Olha. Tá vendo? Não são tão bonitas igual as suas, mas eu tento, né? Fazer ela ficar. Vou dar uma olhadinha nela. É o que eu posso ter da natureza na minha casa. É isso aqui. Essa mini... Minha mini florestinha. Aqui, ó. Aí eu botei esse pezinho de pimenta aqui, ó. Mas é de páscoa. Só pra dar um charminho, né? Ó. Que é engraçadinha, né? Ó. E aqui a minha varanda. Aí eu venho molhar essas prantinhas aqui. Ó. Tá vendo? Tô molhando aqui, ó. Essa prantinha. A Luna tá aqui, olha. Aqui. Fica, Luna. Fica, mamãe. Olha. A Luna é por causa da claridade, olha. Ela tá aqui enquanto eu tô molhando a planta aqui. Ela já comeu. O papai tá lá no terraço. Com o Fidel e a gente tá mais aqui. Né, Luna? Né? Aí tem uma prata ali, ó. Jogo uma agrinha aí, ó. Tem uma ali que tá precisando também. Ó. Pequenininha ali, ó. Essa é a minha varanda. É a minha varanda. Aqui fica as duas gaiolas de passarinho. Tinha mais passarinho. Que morreu. Ó. Mas se Deus quiser, quando der, eu vou comprar mais. Eu gosto de ter os bichinhos, né? Comigo. Que às vezes é melhor você lidar com bicho do que com pessoas, né? Pelo menos o bicho não te trai. Pessoas sempre te apunhala pelas costas, né? Não. Então, eu tenho essas minhas prantinhas. Eu gosto muito de pranto. Certo? Então, depois eu passo o pano aqui. Deixo a Luna ali. É só pra vocês verem que eu fui molhar ali. Eu vou fechar aqui. E vou passar a minha misturinha aqui na sala. Ela mesmo sai, pessoal. Qualquer dia eu vou gravar. Desculpa aí o dedo. Qualquer dia eu vou gravar a Luna abrindo o portão. E sozinha e saindo dali do cercado que eu mostrei pra vocês. Certo? Lembrando que eu já varri. Já varri. Já passei o vinagre de álcool com água. E um pouquinho de polifrô no tapete. Júnior, atende lá o telefone, Júnior. Aí, ó. Bota essa misturinha aqui, ó. Que já tem tudo que eu preciso nela. Ó. A sala não é muito grande. Então, rapidinho, você faz essa limpezinha, ó. O tapete eu tirei. Limpei com vinagre de álcool. Água. E polifrô. Certo? Desculpa o dedo aí, mas... Tem que levar vocês pra lá, né? Deixa eu ver se aqui pega melhor. Aí, deixa o tapete lá, pegando um arzinho. E o chão tá aqui, ó. Um brilho só. Ó. A estante já tá limpa. Ó. Tiliquim tá no computador. Não perturba. As crianças tão vendo o desenho lá no quarto. E já finalizei aqui. Certo? Um pouquinho aqui. E pronto. Já acabou, mamãe? Tô quase acabando, Tiliquim. Por quê? É que eu quero brincar na sala. Desencargar a minha mãe. E de... Dominar com o Patrick. E a Isabela. Calma, Tiliquim. Tô terminando já. Fica aí no computador, Tiliquim. Tô acabando. Aí, pessoal. Olha. Acabei. Tá vendo? Olha. Vai me dizer que não é rápida a limpeza da casa. Ó. Ó. Mamãe que tem filhos, que acorda um pouquinho cedo pra adiantar o serviço, ó. Tranquilo. Agora eu vou cuidar dos bebês. Minha casa tá limpa, cheirosinha, chão brilhando. Porque aqui essa limpeza já é completa. Olha. Vou levar vocês aqui pra vocês verem como é que tá. E acabei. Aqui. Finalizo aqui. Já lhe. Acabei de limpar ali. Aqui. Uma... A prantinha aqui, ó. Mesmo acendendo a luz aqui da sala, a claridade aqui é horrível. É horrível, horrível pra... Pra se gravar vídeo. Ó. Dei uma ligada na luz. Olha a minha prantinha que eu mantenho dentro de casa. Olha a outra aqui. Ó. Eu gosto muito de pranto, pessoal. Então, isso aqui, ó. Eu faço isso todo dia. Por isso que eu mantenho. Minha casa tá sempre limpinha. Porque eu faço isso. Olha. Minhas minhas crianças não... Sujam. Então, sempre que chega uma visita na minha casa, eles falam. Outro dia veio mais pessoas aqui em casa. Aí, a moça falou. Nossa, Mara. Como sua casa é arrumadinha. Parece até que você casou de pouco. Falei, de pouco? Bota pouco nisso. São mais de 30 anos. Muito mais. Certo? Pra manter, olha. Ó. Olha que pranta lindinha. Entendeu? Então, o que eu posso fazer pra manter a casa limpa e organizada, eu faço, pessoal. Olha. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas se você mantém a casa limpa, assim, dessa misturinha que eu faço todo dia, sempre você, a sua casa tá limpa. Entendeu? Olha aqui. Ó. Vem gente aqui na minha casa, fala, nem parece que você tem cachorro. Porque a gente não sente cheiro de sujeira de cachorro, não sente cheiro de xixi. Por quê? Porque esse produto já tem água sanitária, detergente, um pouquinho do sapólio e duas tampinhas, num aroma gostoso, um aroma perfumado, né? De boa qualidade, mas você faz com o que você tiver em casa. Certo? Outro dia eu vou limpar essas portas aqui de vidro. Ó. Um dia eu vou limpar essa porta de vidro pra vocês verem. Né? Essas quatro partezinhas, pequenininhas de cima, a grande do meio. E olha, eu vou limpar pra vocês. Então, mostrei pra vocês a limpeza da sala. Certo? Que eu mantenho, né? A minha casa limpa, organizada. Tá aqui. Ó. Tá dando pra ver? Mais ou menos? Aquele quadro lá, é o que pintei, ó. É o que pintei. Eu sempre gosto de inventar moda. Aquele lá. O outro ali, do canto, foi o Carlos que pintou. Ó. Pegou aquela gravura da internet. E... Eu passei pra ali, pro... Aquele quadrinho ali, que é tipo um pano, aquilo ali. E ele pintou. Esse tem o outro aqui também, que pegamos essa gravura na internet. Ali, ó. De flores. Não sei se tá dando pra pegar. Eu passei por ali, e ele pintou. Entendeu? Então, a limpeza tá pronta. O chão tá limpo. Ó. Ó. Agora, se eu quiser, eu venho com aquele paninho, deixa secar. Já tá seco. Eu passo o vinagrezinho, se eu quiser. Vinagre de álcool, com poliflor. Mas, o que eu passei já tá completo. Já tá limpeza, já tá completa. Ó. cheirinho bom. Vou deixar o tapete lá, pra pegar, um arzinho lá fora, porque eu limpei ele. Com vinagre de, álcool, e um pouquinho de poliflor. E eu vou encerrando, por aqui, esse vídeo. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. Que façam essa misturinha, também, pra facilitar, a vida de vocês. Ok? E pra vocês que não é inscrito, entra no canal, Maraboneca Riborne, se inscreva aí. Deixa seu like, tá? Pra fortalecer o canal. E tá aí, ó. Cheio de vídeo, pra vocês verem. Vai lá ver. Tem muitos vídeos bons, pra vocês verem. Ver, né? E agora, sempre com uma diquinha, que eu puder, eu passo, um pouquinho, do meu tempinho assim. Tô compartilhando, um pouquinho do meu tempo com vocês. Tá, pessoal? Muito obrigada, e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!